E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, a notícia que era boa agora ficou ruim porque a Disney desmentiu o governo do estado de Brasília sobre a construção do parque no Brasil Vamos saber mais detalhes Pessoal, vê só Desculpa, tô meio irritado aqui até o olho, ó como tá Mas tudo bem Resolvendo minhas alergias à parte, quero dizer a vocês que aquela notícia que o governo de Brasília deu dizendo que a Disney tava trazendo um parque, uma unidade do parque da Disney pra lá com 800 acres já garantidos, aquela coisa toda A Disney desmitiu Diz que por mais que eles estejam sempre expandindo tudo não tem a intenção de implantar um parque aqui ainda Existe uma vontade, mas e tal, aquela coisa toda Ou seja, desmentiram Não vai ter Disney no Brasil nem tão cedo Espero que um dia tenha E quem quiser agora, assim como eu, começa uma poupança já pra guardar dinheirinho pra ir pra da Flórida mesmo e acabou-se, né? Porque não tem, não tem, o negócio é outro Pronto, já foi resolvida aqui a coisa Meus sonhos choram por água abaixo Vou ficar por aqui, tchau